Fala pessoal, beleza? Vou passar aqui para vocês rapidamente o palpite histórico de Holanda e Catar. Na verdade o histórico não existe, essa será a primeira partida que vai ser realizada aí no dia 29, terça-feira, meio-dia. No mesmo horário que Equador e Senegal. Agora começa aí a terceira rodada e vai ser as partidas no mesmo horário do grupo, né? E caso o vídeo seja útil, só não esquece de deixar aquele like, também coloca aí abaixo o seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando. Catar a gente viu aí que é uma seleção bem fraca tecnicamente, perdeu as duas partidas, perdeu para o Equador e perdeu para Senegal. Perdeu por dois, Equador e 3x1 aí para Senegal. A Holanda praticamente já está classificada, né? Porque está com quatro pontos. Pelo que eu estava vendo ali, teria que perder de 3x0 do Catar e desse um empate ali entre Senegal e Equador. Acho que é bem improvável isso acontecer. Acredito aí que a Holanda vai ganhar, é favorita, muito favorita aí contra o Catar. E a dúvida aí é o placar, né? Quanto? Se eu estou na dúvida, se eu coloco 2x0 ou 3x0. Eu acho que a Holanda vai dar uma deslanchada aí contra o Catar. É não, mas vou mais com calma aí. 2x0. 2x0 é o meu palpite. Não, não, desculpa. É 3x0. 3x0. O Catar é muito fraco. 3x0 é o meu palpite. É isso que eu vou marcar aí nos meus bolões. Vou dar 3x0. Porque até é importante aí a Holanda ganhar bem para não correr o risco aí de ficar em segundo no grupo e quem sabe já cruzar aí a Inglaterra. Então eu acho que a Holanda vai apresentar o melhor futebol aí contra o Catar. Então é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. 3x0 é o meu palpite.